Um trio foi preso depois de arrombaram e furtaram uma loja de manutenção de celulares. O crime aconteceu no bairro Veneza, em Ipatinga, e é o Marcos Lessa quem está de volta aqui para contar detalhes para a gente dessa ocorrência. O trio foi preso, né Marcos? Pois é, Nico, olha só, a ação foi flagrada por moradores do bairro Veneza 1, aqui do município de Ipatinga, e imediatamente eles informaram para a PM que três autores, esse trio que você disse, estava escondendo objetos em um carro que estava estacionado na rua Laguna, no bairro Veneza 1. A PM então foi imediatamente para esse endereço, conseguiu visualizar esse trio, e dois desse trio, que trata-se de uma mulher de 28 anos e um homem de 33, conseguiram fugir. Agora o outro, o terceiro, um homem de 34 anos, conseguiu, a polícia conseguiu detê-lo nesse endereço. Segundo a polícia militar, depois de vários rastreamentos ali pela região do bairro Veneza 1, esse casal, essa mulher de 28 anos e esse homem de 33, eles foram localizados na rua Hamburgo. Com eles, a PM conseguiu pegar ali com esse casal vários objetos, um motor de barco, notebooks, celulares, entre outros objetos que foram furtados de uma loja do bairro Veneza 1. Segundo a PM Nico, esse trio, essas três pessoas, eles são usuários de drogas, e moram pela região, aqui do bairro de Ipatinga, e também são já conhecidas aqui do meio policial por tráfico de drogas. O trio foi levado para a delegacia regional aqui no município de Ipatinga. Eu volto com você, Nico. É, e parar de ficar arrombando e furtando lojas, né? É, prejuízo danado do comerciante. O comerciante já tem uma despesa com IPTU, aluguel, internet, ferramentas, funcionários, ainda vem um outro e quebra tudo. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Marcos? Paz para o Vale do Aço, Marcos. Obrigado, Marcos.